Não me parece que ele tá com aquela cara de legal, tamo no São Paulo. Tô motivado pra jogar. Não me parece um cara motivado, ele não me transparece isso. Ele parece desanimado. Eles estavam falando sobre um craque do São Paulo. O assunto viralizou e deu até treta nas redes sociais. A divergência entre a torcida do São Paulo foi enorme. Cara, ele não tem a dinâmica hoje que o futebol demanda. Eu não tenho dúvida que o Dorival já deve ter sentido. Eu separei os momentos mais importantes e quentes desse debate. E vou colocar já já pra você tirar as suas conclusões. E vou falar também sobre uma atualização referente ao Lucas Moura que chocou o Brasil. Ninguém esperava por isso. E se você acha o Lucas Moura um bom jogador, deixa o like no vídeo. Vamos ver como é que tá a popularidade do craque do São Paulo. Mas antes de chegar nesses assuntos, eu tenho uma observação rápida a fazer. No vídeo anterior eu falei sobre as besteiras que o Abel Ferreira andou dizendo do futebol brasileiro. Eu falei besteira pra não utilizar a palavra merda, pra não ficar deselegante. Pois bem, eu mostrei a resposta que o jornalista deu pra ele, que eu achei excelente. Dei a minha opinião em cima disso. Só que eu tinha separado um esculacho que o ídolo de São Paulo deu no Abel. Só que eu esqueci de colocar. Nesse vídeo, não passará, tá bom? É a cereja do bolo. Rapaz, dá uma olhada nisso. Esse calendário do futebol brasileiro que o Abel falou, esse futebol brasileiro é cinco vezes campeão mundial. Esse futebol brasileiro exporta pro mundo, até pro inferno, mais de 700 brasileiros. É isso que ele tem que entender. Que o jogador brasileiro é campeão mundial cinco vezes, o nosso futebol. E é diferente mesmo, porque o jogador brasileiro, ele não gosta de tática, ele não gosta de ser robotizado, mas ele tem o poder do improviso que o europeu não tem. Então ele tem que entender isso. Será que ele tá três anos aqui e não sabe disso? Mas isso que eu fico indignado. Esse calendário tá quantos anos? É isso aí, cara. Desde que o Charles Millie... A mídia brasileira encheu muito a bola do Abel Ferreira, né? Eu mesmo achava que o Abel era acima da média. Só que se juntar tudo, o Abel é apenas um bom treinador, né? Um treinador nota seis. Não passa disso. Mas, Renato, ele ganhou tudo no Palmeiras, menos no Mundial, né? Porque o Mundial e o Palmeiras não combina. Como é que pode um cara desse ser nota seis? Sim. No Palmeiras, qualquer treinador ganharia alguma coisa ali. Agora vai ele treinar o Corinthians. Você chegar em um clube onde tá tudo pronto, né? Tem grana, tem um elenco bom, né? Um plantel farto, aí faz trabalhar. Agora faz, por exemplo, pra sair um pouco do São Paulo, tá? Fernando Diniz no Fluminense. Fernando Diniz ganhou Libertadores lá, brother. Olha só o que o Fernando Diniz fez com o elenco, né? Com o plantel envelhecido. A média de idade no Fluminense é 33 anos, cara. Será que o Abel faria a mesma coisa? E eu não acredito. E outra coisa, o Abel, ele gosta de aparecer mais do que os jogadores. Ele se acha dono do Palmeiras, tá? E quem vai derrubar a máscara dele é justamente o Fernando Diniz. E eu vou te explicar como. O Fernando Diniz convocou o Hendrik. O Hendrik é um craque de bola. Um moleque joga muito bem, sem clubismo. É o melhor jogador do Palmeiras na atualidade. E se esse moleque entrar e jogar bem na seleção, não precisa arrebentar. Se esse moleque jogar bem, acabou pro Abel Ferreira. Porque pro Abel, ele é apenas um menino que ainda não tá pronto. E esse rapaz, além de bom de bola, craque, vamos dizer assim, ele é bom aqui também. Ele tem a mente forte. Olha só o que ele falou em uma entrevista que ele deu. Odeio ir pra festa, balada. Não gosto de me envolver em polêmica. Não gosto de fazer nada que vai sujar a minha imagem. E tem um cara no São Paulo que tem esse perfil do Hendrik. Um cara tranquilo, que é craque de bola, muito bom jogador. E que se recuperado o Fernando Diniz não convocar ele, aí eu vou tecer uma crítica pesada no Fernando Diniz. Aí eu vou gravar um vídeo só falando mal do Fernando Diniz, porque não é possível. E esse cara é o Lucas Moura. Eu até arrisco dizer, olha lá, hein, vou ser ousado agora, que o Lucas Moura foi um dos caras mais injustiçados do futebol, se tratando de seleção brasileira. Então tá na hora do Fernando Diniz virar esse jogo aí, tá? Como eu acho que ele vai ficar na seleção até a próxima Copa, no mínimo, tá na hora dele dar uma oportunidade pro Lucas Moura. E você, concorda comigo? O Lucas Moura tem que ir pra seleção brasileira? Comenta aí. E ainda sobre o Lucas, aconteceu algo sobrenatural com ele. E ninguém esperava. Não é novidade pra ninguém que o Lucas se lesionou gravemente, né? E a previsão de retorno dele tava pra próxima temporada. Só que ninguém sabe se ele vai ou não estar no São Paulo em 2024. E logo no início da semana veio a notícia que o Lucas Moura não quis pegar as folgas aí desse período de data FIFA, né? Que na minha opinião é chato pra caramba, pra treinar, pra se recuperar, pra já voltar contra o Fluminense, meu amigo. O Lucas Moura pode estar em campo contra o Fluminense. Pode um negócio desse? Definitivamente o cara se recuperou em tempo recorde. E depois tem gente que fala mal do Departamento Médico de São Paulo. Tá certo que não é lá essas coisas. Mas depende muito do empenho do atleta, tá? Enquanto o Lucas tá lá trabalhando, né? Suando a camisa pra voltar rápido, recuperado 100%, tem uns que dão aquele migué. Eu vou citar um exemplo agora. Teve um que esses dias aí tava com dor de barriga. Faltou um jogo. Tava se cagando todo, não jogou. E de repente tava com dor no adutor da coxa. Faltou outro jogo. E agora o cara tá lá na seleção da Colômbia. Você já sabe de que eu tô falando, né? É do Rames Rodrigues. Ah, pronto. Lá vai o Renato falar mal do Rames, meu amigo. É simples. O cara tá todo destruído. De repente o cara tá na seleção da Colômbia. É pra jogar uma eliminatória. Pô, é estranho. Você concorda comigo? Sim, isso é motivo pra gente desconfiar que ele deu migué, tá? E já tem gente desconfiada aí que ele está desanimado no São Paulo. E apresentou ali o argumento. Vamos ver? Roda aí. A gente conversando ali, falando, puta, não tá estranho. Não tá uma sensação que o Rames não vai ficar? Sabe? Porque dá a impressão, assim, o Dorival... Mas ele acabou de chegar a cena. Não, mas é achismo. Achismo não tem critério, muitas vezes, né? E a gente falando assim, pô... Não tem critério, mas às vezes é baseado em alguma coisa que tá aqui. É, que ficou aquela coisa, aquela sensação. Pô, o Dorival não pediu também, não faz questão de colocar. Quando coloca, não coloca na mesma função que ele joga na seleção da Colômbia. Aí ele já foi escalado como atacante, já ficou insatisfeito. Aí você cria várias ideias e achismos, né? E aí teve o desconforto intestinal. Teve um desconforto muscular. O piriri, o caganeiro. O famoso piriri. Agora, o desconforto no adutor. No adutor. Aí o técnico da Colômbia falou hoje que não era nada, que ele tá bem, que ele vai jogar contra o Brasil. Então, nunca passou isso pela minha cabeça, vou ser muito sincera. Mas agora você falando das situações que vêm acontecendo, né? Com uma certa frequência, é pra parar pra pensar. Agora, qual é o tipo de contrato do Rames? São dois anos de contrato. Gente, a multa deve ser absurda. Então, assim, deve ser. Mas, de repente, ele pode estar insatisfeito com alguma coisa. E eu quero que ele fique. É isso que me passa. Eu comentei com vocês aqui, não sei se alguns programas atrás, que eu não acredito que o Dorival vá conseguir fazer Lucas e Rames jogarem no mesmo time. Não acredito. São dois jogadores que não servem pra fazer o São Paulo sem a bola. O Rames até agora entrou, teve lampejos, entrou do banco no meio de jogo e quando saiu foi substituído no meio do jogo. Não me parece que ele tá com aquela cara de, legal, tamo no São Paulo. Tô motivado pra jogar. Não me parece um cara motivado. Ele não me transparece. Ele parece desanimado. Ele parece um cara desanimado. Chateado. Se você sair do âmbito de São Paulinos que querem fazer o Rames dar certo, o comentário de muitos não São Paulinos, e eu não tô falando aqui por rivalidade, né? Gente séria até que fala. Cara, ele não tem a dinâmica hoje que o futebol demanda. Ele não tá apresentando essa demanda. Aí vem essa, piriri. Desconforto no adutor. Peraí. Ou seja, privilégio total. Se ele jogar quinta-feira, é porque privilégio total a seleção da Colômbia. E que aí chegou lá e falou, ó, meu, dá pra... Já sentiu que... Eu não tenho dúvida que o Dorival já deve ter sentido. Isso é achômetro, não é informação. Que não é um jogador com a dinâmica, não é um pato. Mas tá a caminho de um pato. Se você tirar a etiqueta, né? O rótulo do Rames, grande figura midiática, um baita jogador conhecido no mundo inteiro, que foi, mas é uma figura emblemática. Se você tirar essa etiqueta e colocar do Ganso, eles se equivalem mais ou menos em estilo de jogo. Hoje o Ganso joga mais que ele. O Ganso até é mais útil ali, né? E ainda assim, por exemplo, não é todo time do Brasil que funcionaria tendo o Ganso hoje. Não. Você tem que mudar muito o esquema de jogo. O São Paulo não funcionaria. O nome desse canal é Semana Tricolor. Eu vou deixar o link dessa live completa aqui na descrição do vídeo. Eu não tenho muito pra acrescentar aí nesse papo que eles tiveram, né? Eles até me convenceram com o argumento que o Rames tá esquisito. E até pra galera que vai dizer, poxa, mas o Dorival tá queimando ele, não põe esse cara pra jogar. Eu concordo, eu acho que o Dorival deveria colocá-lo pra jogar mais vezes. Até pelo valor que ele custa por mês, né? O cara recebe um salário muito alto. Esse papo de, ah, o Rames, ele não tá pronto ainda, que não sei o que, caiu por terra. A partir do momento que o Rames foi jogar na seleção da Colômbia, ele jogou muito bem. Então essa desculpa aí do Rames não tá pronto não cola mais, tá? Mas se tá acontecendo alguma coisa nos bastidores, o Dorival jamais vai falar isso. Em coletiva, em entrevista, seja lá do que for. Ele não vai queimar o jogador. E se tiver acontecendo alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe, o cara tá desmotivado, tá fazendo piquinho, tá bagunçando o elenco lá, é muito simples. Vai embora. O que parte da torcida do São Paulo tem que parar de uma vez por todas é ficar pedindo a cabeça do treinador por causa de um jogador ou outro. O mais recente foi o Rogério Senna. Caiu, depois daquela tretinha lá com o Marcos Paulo, que não faz nem parte mais do plantel. E com o Luan, que não tá jogando porcaria nenhuma. Então se a diretoria perceber que o jogador tá tentando dar uma bagunçada, ele manda o cara embora. Faz um acordo com ele, pé na bunda. Acabou, velho. Sempre bom lembrar que essa é apenas a minha opinião. Eu gostaria de saber da tua, mas eu só vou saber se você escrever aqui embaixo. E eu leio todos os comentários, viu? E se a sua opinião for diferente da minha, fica tranquilo que você será respeitado, como sempre. E aqui no comentário fixado, eu vou deixar o link da 1xbet, que é o nosso patrocinador. Se você é um cara que gosta de fazer uma aposta, a 1xbet é uma das melhores casas de aposta esportiva do mundo, tá bom? Lá você vai encontrar, além de uma variedade de eventos, as mais altas cotações pra tudo ali, tá? A 1xbet é bem legal e te respeita como consumidor. Os jogos da eliminatória estão pagando muito bem, os jogos do Campeonato Brasileiro. Aproveita, hein, tá? Então, clica no link, conheça a plataforma, se registra com o meu cupom 1xrenato pra garantir os bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. E vai até R$ 1.200. E agradeço a sua permanência até esse momento do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você já clicou no joinha, não precisa clicar de novo, tá bom? Mas peço também que você se inscreva no canal pra dar mais essa força. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.